Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vim trazer pra vocês um unboxing de uma aquisição que eu fiz aí na internet Que esse aqui é o videogame mais procurado da quarentena, tá gente? Eu que tenho esse trabalho de fazer revendas de videogame Eu posso falar, né? Pela minha experiência, não sei a experiência dos outros Mas esse aqui, cara, se eu tivesse um estoque aí, vamos supor aí, de mais ou menos uns 200 Videogames desses aqui, eu tinha vendido nessa quarentena Porque todo dia tem gente procurando esse vendido desse videogame Então se você tá curioso pra saber qual que é, então deixa seu like aí Se inscreva no canal, apoia esse meu trabalho aí na internet E acompanha o vídeo até o final, beleza? Primeiramente quero agradecer minha namorada aí pela camiseta lindíssima do Shadow of the Colossus Muito obrigado aí, Raquel, Deus te abençoe, te amo E vamos lá, gente, vamos abrir essa caixinha aí, ó Eu acho que só pelo formato da caixa, pelas dimensões A galera aí já vai matar o que que é, tá? Ele tá aqui na caixa Pelo que eu vi, não foi embalado, tipo assim, ele dentro de uma outra caixa, entendeu? Que seria melhor, porque aí ia dar mais uma proteçãozinha, né? Que ia conservar a integridade da caixa original do videogame Geralmente quando eu mando alguma coisa assim Que vai na caixa, por exemplo Ah, vendi um videogame na caixa Aí eu vou, coloco ele dentro de uma outra caixa Pra poder conservar aí a integridade da caixa original do game Porque geralmente quem compra comigo aí, a galera que coleciona, né? Então você sabe o valor que tem uma caixa bem conservada, né? Então vamos lá, gente, ó Já tô aqui abrindo e é isso mesmo Veio... Ele só veio só nesse papelzinho aqui Estamos ainda em tempo de quarentena Então isso aqui, cara, demorou demais pra mim Demorou muito E olha que ia vir do centro de São Paulo pra minha casa Eu moro mais ou menos no interior, né? Demorou mais ou menos uns quatro dias, cinco dias mais ou menos Mas isso aqui demorou mais ou menos uns quinze pra chegar, né? Então vamos lá, ó Eu acho que já vai dar pra vocês verem aí, ó Já dá pra saber que é um aparelho da Sony Temos aqui marcado 250 GB E é ele, é o PlayStation 3 Esse videogame aqui, ele está muito requisitado Todo mundo me procura esse bendito aqui, ó PlayStation 3 Baita videogame, baita console Vale muito a pena você ter ele aí em 2020 Ou até nos próximos anos aí Porque, cara, é um videogame que ele Tem vários jogos legais O gráfico dele é muito bom, é muito agradável Vai agradar você que curte jogos retrô Vai agradar a molecada aí Que gosta dessas novidades Gosta de um gráfico mais bem trabalhado, né? E o melhor de tudo Que dá pra você jogar online de graça, né? Você quer mais o quê? Hoje em dia tem os destravamentos dele, né? Por software Aí você baixa um monte de jogo Um monte de coisa Aí fica mais interessante ainda você ter um Play 3 Inclusive eu tenho o maior respeito por esse videogame aqui Porque foi ele que me fez voltar ao mundo dos games Eu tinha parado na época lá do Play 2 Aí um colega meu que nunca parou de jogar Começou a me incentivar, né? Jogar Call of Duty nesse videogame aqui Ele colocava de dois, né? Fala lá, toma aí o controle aí Segura aí Vamos jogar Aí ele me matava Eu ficava com raiva Eu queria matar ele Aí foi acendendo aquela chama, né? Que todos os gamers têm De competição Aí eu falei pra ele um dia Mano, eu vou ficar melhor que você nisso aí E vou te dar um coro Aí eu comprei um Um Playstation 3 Com o Call of Duty Black Ops Aí eu falei Ah, mano, eu vou comprar só o Call of Duty Black Ops Porque na época era só jogo original, né? E se você é um cara que sai de lá do Play 2 Play 1, Play 2 Você tá acostumado o quê? Jogar jogo paralelo Gastar 10, 15 conto num jogo, né? Não 100 reais, 60 Então eu falei Ah, vou comprar um videogame E vou apenas Comprar um jogo E esse daqui foi o videogame aí Que me fez voltar A jogar videogames E graças a ele Eu tenho esse canal Tenho tudo isso aí Que eu conquistei Até hoje E hoje em dia eu trabalho Com videogames Então tudo isso aqui Eu devo esse carinha Eu devo esse carinha aqui Primeiramente a Deus, né? E segundo É esse carinha aqui Que me fez voltar A jogar videogames Bom, então, gente Vamos lá Veio esses dois jogos FIFA e PES, né? Futebol Futebol sempre vem, né, cara? Ó, completinho aqui Eita, moleque Peraí E o FIFA 13 Eu não sei vocês, gente Me perdoem os fifeiros aí Mas eu não gosto de FIFA, não Meu negócio é PES Como eu falei pra vocês Eu vendeu do Play 2 E Play 2 o que mandava lá era PES, né? Bom, veio dois controles originais O rapaz que vendeu pra mim Falou que um dos controles está louco Né? Tipo, apertando sozinho Esse daqui é um probleminha Que infelizmente Nos controles de pré S3 Dá muito, né? Então Eu vou consertar isso aqui Que é um álbum simples Só dá trabalho, né? De você ir Abrir o controle E tudo mais Mas vamos lá Veio os cabos, ó Cabo de carregar o controle Coisa rara Cabo de energia Acho que o HDMI Eu já coloquei ali, né? Bom, e aqui tá o bichão Ó, já não tem mais nada Não tem manuais Tá bom? Essa aqui é uma versão de 250 GB Saiu até 500 GB, né? Eu lembro que a versão que eu comprei Desse console aqui Era de 12 GB Que era a versão mais barata que tinha Aí tinha de 160 De 250 GB E de 500 GB Acho que tinha uma de 320 Se eu não estiver falando besteira Eu acho que era Bom, e tá aqui, ó O danado Ele colocou dentro de uma Caixinha de pizza Zueira, gente Tá aqui Essa versão, gente Eu não sou muito fã dela Foi essa daqui que eu tive Meu primeiro Play 3 Foi essa versão aqui Mas eu não sou muito fã Eu sou fã da versão anterior dele Que é o Slim Essa aqui é a versão super slim Tá até aqui embaixo O meu todo empoeirado Tá aqui, ó O meu todo empoeirado Eu, cara Eu sou muito fã dessa versão Porque me parece ser mais bem trabalhado Você coloca aqui o CD E ele já suga o CD ali É igual o som de rádio, né? Tá um pouco empoeirado Não liga não, gente Ainda vou ter que fazer uma faxina aqui na coleção Mas a primeira versão que eu tive foi essa Eu não curti muito isso aqui, ó É meio, sabe? Parece que é meio desleixo Não gostei muito disso Mas essa versão aqui Ela é muito boa, né? Então tá aí, ó Playstation 3 Super slim Me parece estar bem conservado O HD dele, gente A gente acessa aqui, ó Você faz um esqueminha aqui Empurra pra lá Empurra pra lá assim, ó Aqui a frente Já caiu já, né? Vou dar uma limpezinha É normal, né? É normal, né? Você pegar esses games aqui E ele está com poeira Sujeirinha, né? É normal É normal E tá aí, ó Agora vamos fazer o teste, né? Vamos botar ele pra funcionar E ver se está funcionando Bora lá? Galera, já conectei ele aqui, tá? Não tem segredo Põe o HDMI Põe aí o cabo de força E aqui o cabinho de carregar o controle, né? Porque vai que tá descarregado Coloquei aqui já Ô, quer dizer Não coloquei Ah, pra você abrir aqui Você pode abrir manualmente aqui Como eu faço Ou então apertar o botão aqui embaixo Aqui também, ó Tem um botão aqui E eu vou pôr aí o meu jogo preferido De Playstation 3 Jogo que eu demorei horas e horas jogando online Esse jogo aqui é demais Você jogar online com os amigos Muito bom Bom, vamos ligar direto Pra ver se... Ó Ligou, hein? Ligou, hein? Ótima aquisição, cara Playstation 3 Olha Sem comentários Ó, funcionou Não sei se esse daqui tá ruim Não sei Vamos ligar o outro também Pra ver se tá Ó, já funcionou aí, ó Ó o bichão Ó o bichão, hein? É, já reconheceu o 2 aqui também O 1 e o 2 Por enquanto o controle Funcionaram, né? Vamos ver a questão do controle Tá ficando meio doido aí Isso aqui é uma coisa muito simples, gente Você tem que abrir o controle E tem lá uma parte Que aquela manta Uma manta plástica Ela dá contato No chip do controle Então você tem que fazer o seguinte Você limpa aquilo ali com álcool isopropílico Aqueles contatos E tem uma borrachinha Que ela pressiona Faz fazer o contato melhor Assim, ó Do chip com a manta E você põe um papelzinho ali Pra poder ficar mais pressionado ainda Isso daí resolve o problema Não é uma gambiarra, tá? É uma adaptação Bom, vamos lá, ó Funcionando aqui Vou colocar de 2 Pra gente ver, né? Eu gosto de jogar o Call of Duty Porque você pode testar Todos os botões aqui Muito bom Aumentar aqui a visibilidade Já era Vai assim mesmo Vai assim mesmo Vai assim mesmo Ei, caramba Putz, é mesmo Esse aqui que tá ruim, ó Ó Já dá pra ver, né? É logo o controle 1, ó Vamos lá Multiplayer Esse controle aqui que tá ruim Então, nesse aqui que eu vou ter que fazer esse trampo, hein? Pronto, rapaziada Já coloquei de 2 aqui na minha tela preferida A Fire in Range Amava jogar nessa tela aqui Eu sei que cada esconderijinho Cada estratégia de jogo aqui Essa tela aqui era demais, cara E me remete muitas lembranças legais, hein? Bom, vamos lá Vamos ver como é que tá aqui a situação dos controles Apertar o X aqui E você pode ver que tá Essas bordas aqui, ó Do lado É porque eu ainda não fiz aquele Aquela calibragem lá Que pediu pra fazer no começo, né? Bom, por enquanto Ó Tá ruim Na hora que aperta pra Pra correr, ó Pera aí Ele mudou de arma Eu não mudei Vamos ver aqui tudo Vamos ver Ele pulou Eu só corri Bom, às vezes tá dando uns bugzinhos Vamos pro próximo aqui Ó Nossa, o de baixo O de baixo tá loucão, ó O de baixo tá loucão Ó lá Tá carregando Tá atirando Tá mudando de arma Na hora que você corre, ó Então esse aqui já vai precisar Já da manutenção Esse aqui também, cara É porque não deu pra ver Mas esse aqui também Infelizmente eu vou ter que ter um trabalho Pra abrir os dois agora Eu vou aproveitar Eu vou ensinar nesse vídeo Tá joia? Então vamos abrir esses danados aqui Pronto, rapaziada Então eu tô aqui, ó Com os ingredientes, tá? Pra você consertar o seu controle aí Que tá funcionando sozinho Apertando os botões aí Loucamente Você vai precisar aí Do controle Claro, né? Seu controle aí Álcool isopropílico Esse álcool aqui Ele serve pra você Tá limpando Essas partes eletrônicas, né? A chave Uma chavinha aí Estrelada Pra você tá abrindo Um Uma escova aí Pra você tá, né? Usando aqui Com álcool isopropílico Fazendo a higiene E também um pedacinho de papel Isso aqui eu vou mostrar pra vocês aí Pra que que vai servir Tá joia? Então primeiramente Deixar as coisas aqui E vamos para o essencial Tá aqui o controle Você vai tirar todos esses parafusos aqui Tá? Pronto, já tirei todos os parafusos Ó, vem aqui Deixa eles aqui separados Pra você não perder Esses parafusos são valiosos E bora lá, né? Bora abrir o controle Costuma abrir com muito cuidado Pra as peças não sair voando Pra as peças não saírem voando Tá joia? Você vai ter que tirar isso aqui Você vai ter que tirar isso aqui Pronto, deixa ele separado E a gente vai ter que acessar Essa parte aqui atrás Aqui ó Está aqui atrás Bom, essa daqui é a manta Que eu citei aí no vídeo, tá? Ela dá contato nesses contatinhos aqui Da placa Tá joia? Então aqui a gente vai fazer O seguinte trampo Você vai tirar Essa manta daqui ó Ó, tá vendo? Você tirou Aí você Ixi, já voou o R1 ali Tá vendo? Esse Essa borrachinha aqui Essa borrachinha infelizmente Dá muito problema disso Ela conforme vai passando o tempo Ela vai ficando côncava, né? Essa pressão que é exercida Nessa Nessa borrachinha aqui ó Vai fazendo que ela fique côncava E dê menos pressão Desse contato aqui Para o contato da placa Então o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar lá Aquele papelzinho que eu falei pra vocês Dobra 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 Vai dobrando aí Vai dobrando, vai dobrando Beleza? Mede aqui ó Mais ou menos o tamanho Que dá aqui E você vai Recortar aí ó Tá bom? Vai ficar um negócio Mais ou menos assim ó Isso aqui você vai colocar aqui atrás Tá? Depois você vai colocar a borrachinha Né? Que isso aqui vai dar uma Vai ficar meio que gordo, né? Vai dar essa pressãozinha de novo Aonde não estava dando, né? Mas isso aqui Daqui a pouco a gente coloca Primeiro vamos fazer aí A higiene A higienização aqui ó Dos contatos Pegou ali ó Mergulhou a escovinha no oxopropílico Pode limpar sem miséria aqui gente Ó Aonde dá contato Tá? Ó Limpa aí ó Sem miséria Com oxopropílico Tá? Há alguns casos mais extremos Que isso aqui não dá certo, né? Já não resolve mais Então você vai ter que trocar essa Essa película, né? Essa manta Do controle Todinha Você vai ter que comprar uma nova E substituir Pronto Aqui ó Você vai pôr aqui atrás Vou tirar essa parte aqui Isso aqui você põe aqui atrás Esse trampo aqui é meio chato Aqui você põe a borrachinha De volta Não tenho muita experiência E a câmera tá na minha frente aqui Vai ser meio complicado, hein? Mas a gente consegue Vamos lá E depois põe a película Aê Deixa eu dar um encaixezinho aqui ó Moldar aqui com a chave Pronto, ó Deu certo, hein? Ó Deu certinho Agora é só encaixar novamente Antes que caia tudo Vamos lá Essa parte aqui Ela é muito delicada Porque qualquer coisinha Aí uma coisa cai Depois cai a outra É sempre que ficar fazendo retrabalho Né? Vamos ver se encaixou certinho Faltou aqui Vamos lá Tá quase encaixando Encaixou Certo Encaixou aqui Certo Tá tudo encaixado Agora vamos lá Pôr o parafusinho aqui embaixo Eu coloquei aqui Já o parafusinho Já encaixei tudo Vou encaixar aqui a bateria O R1 que tinha pulado Eu também já coloquei Ele aqui novamente E pra você fazer esse encaixe aqui ó Você primeiro vai encaixar aqui a parte do R2L2 Dessa maneira assim ó A joia Vai forçando aqui um pouquinho pra baixo A bateria um pouquinho pra cima Pronto ó Até dar esse encaixe aqui ó É um negocinho meio Meio ruim de fazer tá Mas aí ó Deu certo Ó os encaixes aí ó Agora só Parafusar novamente E correr pro abraço Estou aqui depois de algum tempo né Fazendo a manutenção nesses dois controles Porque pensa num trampinho que é demorado Delicado E até meio chato cara Esse aqui ó E vamos ver se eles vão funcionar né Já tô agilizando aqui ó Opa Aqui tá sem arma Pronto Ih caramba O cara aqui tá sem arma Ele vai ter que ser Mordo Bom então já vamos testando aqui né Nossa nunca tinha visto isso né O cara sem nada Não acredito Vamos aqui na frente do outro aqui pra ver Ah Ah lá não tem nada na mão dele mano Vamos lá Pulando Abaixando Deixa eu ver o meu aqui ó Virando Tacando granada Tacando a outra granada Pulei Baixei Mudei de arma Tirei Recarreguei Ó Tá de boa hein Deixa eu matar ele aqui Pronto Agora posso testar o outro controle Olha Esse trampinho Esse trampinho aqui Ele é chato Mas vale a pena Controle ressuscitou Tá tudo de boa E é isso aí gente Então esse aqui foi o vídeo tá Graças a Deus deu tudo certo Funcionou tudinho E meu Quando vocês pegarem um Play 3 aí E tiver com esse problema de controle Saiba que tem conserto E você mesmo pode fazer Tá bom Então é isso aí Valeu galera Por ter assistido até agora A gente se vê nos próximos vídeos Um abração aí Vamos crescer a coleção hein Estamos com bastante videogames aí à venda Links pra contato na descrição Falou rapaziada